Agora a gente fala das eleições 2022. Quem perdeu o prazo para transferir o título de eleitor de cidade está com a situação regularizada e quer votar. Em outubro, pode fazer a opção do voto em trânsito. O repórter Lucas Moura vai trazer todos os detalhes agora para você de como funciona o voto em trânsito. Oi Lucas, boa noite. Explica aí como funciona esse voto em trânsito. Boa noite a você Gilvan, boa noite também a todos que nos acompanham. Gilvan, o voto em trânsito é uma possibilidade, mas o eleitor precisa ficar atento. Isso porque também existe um prazo para solicitá-lo. Sobre o assunto eu converso agora com a Luciana Moraes, ela que é a chefe de cartório da segunda zona eleitoral. Luciana, bem-vinda ao Jornal do Estado, obrigado por nos receber, boa noite para você. Boa noite. Eu queria primeiro que a gente explicasse a todos como é que funciona o voto em trânsito. Bem, o voto em trânsito é uma modalidade prevista na nossa legislação eleitoral em que abre a possibilidade de opção do eleitor exercer o seu direito ao voto de presidente. Então, existe um prazo previsto que começa 12 de julho, vai até 18 de agosto. E apenas os municípios com 100 mil eleitores é que podem ter essas sessões especiais para o voto em trânsito. Então, é importante que se frise. Primeiro prazo, você acabou de falar, vamos repetir por favor. De 12 de julho até 18 de agosto. E só os municípios com mais de 100 mil habitantes podem receber esse voto em trânsito. Vamos dar um exemplo. Aqui em Sergipe, se alguém é do interior do Estado, estará em Aracaju no dia da eleição, pode fazer o voto aqui? Então, pra ficar bem claro, no caso de Aracaju, o município de Aracaju será contemplado com o voto em trânsito? Sim, porque temos mais de 100 mil eleitores. Então, são criadas sessões em locais de votação específicos. Então, o eleitor que vota em o eleitor de Aracaju, ele pode sim exercer. Então, vamos dar um exemplo pra facilitar. O eleitor está em Pacatuba, mas ele é, o domicílio dele é Aracaju. Ele pode solicitar que faça esse voto em trânsito? Então, no caso, Pacatuba não tem habilitação para as sessões de voto em trânsito. O contrário, ele consegue. O eleitor que mora em Pacatuba e estará na eleição em Aracaju, pode dar o seu voto aqui em Aracaju. Exatamente. O contrário, não. Quem é de Aracaju e estará em Pacatuba no dia da eleição, não poderá fazer o voto lá. Porque a cidade tem menos de 100 mil eleitores. Menos de 100 mil eleitores. E um detalhe interessante também do voto em trânsito é que, quando se trata do mesmo estado, é possível votar para deputados também, presidente, governador e por aí vai. Mas se o eleitor estiver em outro estado, por exemplo, um eleitor de Sergipe, que estará em São Paulo, lá ele só poderá votar para presidente? Para presidente. Então, a habilidade, nós estamos ainda aguardando todas as orientações da Corregedoria, mas se seguir o padrão de outras eleições, é assim que tem, que é esse o raciocínio. E aí um detalhe também que é importante, a gente acendeu o alerta aqui. Caso o eleitor inscreva-se para votar em trânsito e ele não vote, ele poderá ser considerado faltoso também. Sim, ele precisa justificar. Então, é muito importante ressaltar isso. O voto em trânsito não garante ao eleitor que não compareceu à quitação daquele dia da eleição, do dia da votação. E lembrando que isso precisa ser feito por turno. Então, é claro que existe uma probabilidade, não sei, de ter dois turnos, de ter apenas um turno, que ninguém pode prever, então aí isso é feito por turno. Interessante. É um cadastro que precisa ser atualizado para poder, uma solicitação que precisa ser feita mais de uma vez. Para a gente encerrar, só passar os critérios aqui. O eleitor, ele precisa estar com toda a situação eleitoral regularizada para fazer essa solicitação, né? Sim, a solicitação, ela só é atendida, ela só é deferida caso o eleitor esteja regular. Como o nosso cadastro fechou 4 de maio, aquele eleitor que tem interesse no voto em trânsito, mas não conseguiu regularizar, infelizmente esse eleitor, ele não tem mais essa possibilidade de realizar o voto em trânsito. Ok, eu agradeço a presença e a participação da senhora. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Gilvan, volto com você aí no estúdio. Tá bem, Lucas, muito obrigado.